A ação de bandidos na área central da cidade de São Francisco da Itabapuana começa a preocupar a população. Furto e roubo de motocicletas tem sido uma constante. Na noite desta sexta-feira, dia 28, por volta das 20 horas, três bandidos renderam um homem na localidade do Espiador, área central da cidade, amarraram a vítima e fugiram levando uma motocicleta bis de cor vermelha. Segundo informações chegadas à redação do blog do Carlos Jorge, os bandidos estariam usando um veículo de cor prata, quatro portas. Não há informação até o momento da prisão de suspeitos. Ainda nesta sexta-feira, na mesma noite do crime no Espiador, um motoboy quase perdeu a sua motocicleta no trevo das praias, onde bandidos tentaram interceptá-lo sem sucesso. Na semana passada, uma outra moto teria sido levada próxima ao trevo das praias, e uma terceira foi roubada em uma rua próxima a uma pousada também no centro de São Francisco. Há cerca de 20 dias, uma outra bis teria sido furtada em frente ao colégio estadual, também no centro da cidade. Preocupante. Atenção, Polícia Militar. Este é o podcast Boletim de Notícias do blog do Carlos Jorge. Estamos no Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Blogspot. Siga-nos, deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe com os amigos. Jornalismo verdade, jornalismo presente. Um abraço e até o próximo Boletim. Um abraço e até o próximo Boletim.